Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa Maria Luísa O que é que tu fez na tua filha, Maria Luísa? Seus três anos Eu tenho estudantes que vivem fora do país já há muito falado com cinco, seis anos Inclusive a minha irmã de Faltese voltou a Portugal duas vezes para Portugal para procurarmos, mas não achou Então, melhorarmos sempre e nas relações da família eu faço até porque aqueles que estão fora do país que estão fora do país Os que estão fora do país acima de salvar a família? E ouro por eles, mesmo sem os velhos ouro por eles, por isso eles apareceram Depois de vinte anos uma amiga da minha irmã também, nossa irmã Cristina voltou a nascida a filha colocou a fotografia da minha filha no Facebook e uma menina que era a esposa do meu sobrinho que viu a fotografia, viu os notas então ligou pra mim foi a menina e começou tudo Graças a Deus consegui achar os meus sobrinhos e já teve contato, já conversou com a minha sobrinha Se fosse naquele tempo da Praça da Família que é um programa, como que se chama? Reencontro o quê? Reencontro! E sabes que o melhor sítio de amor pra se viver é o quê? Não sabes? Não Bezão O moleiro foi o melhor sítio de amor pra se viver glorifica o nome do Senhor Não lembra do Senhor Não lembra do Senhor Não lembra do Senhor Não lembra do Senhor Amém Que o moleiro desolteira milagres, sinais e maravilla Amém Amém